de mais um caso de feminicídio e que chocou profundamente o acreano neste final de semana. Um homem matou a ex-mulher com vários golpes de faca na frente da própria filha, uma menina de apenas 7 anos. O criminoso ainda fugiu com a criança. Parece que ele não aceitava a separação, foram 13 anos de casados, o casal se separou há cerca de 3 meses e esse monstro, esse criminoso, esse bandido que ainda está foragido, não aceitava a separação, foi lá, tirou a vida da ex-mulher na frente da filha. Ô meu Deus do céu, que tragédia. A Rose Lima acompanhou esse caso, acompanha ainda esse caso e traz todos os detalhes agora, reportagem na tela da TV Gazeta, põe no ar. Olha, tarde de domingo muito triste para uma família, uma situação terrível, mais um feminicídio, né, infelizmente, aí para as estatísticas. A vítima foi identificada como Paula Gomes da Costa, uma mulher de apenas 33 anos de idade. A gente acompanhou a ambulância número 02 do SAMU para até a estrada de Porto Acre, antes um pouco do conjunto Juarez Távora. A informação é que tinha sido uma pessoa esfaqueada, só que quando os profissionais chegaram no local, nada mais pôde ser feito. Você vê aí as imagens apenas dos socorristas do SAMU, já está com pano em cima da moça, somente os socorristas do SAMU, realmente o médico para atestar o óbito dessa vítima. O detalhe desse feminicídio é, como sempre, é muito sórdido, né? Sempre um ex-marido, um homem que não aceitava a separação, a vítima já tinha medida protetiva contra ele e ele matou essa mulher na frente do próprio filho do casal, uma criança de apenas 7 anos de idade, presenciou o pai assassinando a mãe. O pai do autor, né, ele está ali no local, ele presenciou tudo, inclusive ele conversou conosco, contou toda a história do como tinha acontecido e ele continua ali conversando com a polícia militar, com a polícia civil, porque ele mesmo deu a identificação do filho dele, o nome do filho dele que acabou de matar a esposa é Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos. O Jairton não aceitava a separação da Paula. Já tinha uma medida protetiva dela, a informação de que ele é um homem bem sucedido, gerente de uma loja grande aqui na capital, mas que não aceitava a separação. Hoje, a Paula estava com a criança na casa do pai dele, que fica aqui próximo. E eles vinham caminhando em direção ao apartamento que ela mora, que fica um pouco mais lá na frente. E ele veio seguindo, seguindo, sabe, parece uma presa, um predador, veio seguindo a ex-mulher com a filha e que estava ao lado do pai dele. Num dado momento, quando chegou aqui nesta calçada, ela disse, eu vou correr porque ele vai me matar. E o pai dele, ex-sogro dela e avô da criança, disse, não, calma, eu vou te defender. Só que quando ele parou o veículo mais lá na frente, ele desceu, já desceu com uma faca na mão. Ele empurrou o pai e, literalmente, enfiou a faca na região da barriga da vítima, que ficou viscerada, gente, as vistas para o lado de fora. Uma cena terrível de ver. Cena terrível também foi para a criança, porque depois de ver essa cena do pai contra a própria mãe, a criança nos gritos, como contam as testemunhas, foi obrigada a entrar no carro com o pai e ele saiu em disparada. A polícia já identificou o carro do indivíduo e já estão monitorando para ver se encontram esse indivíduo. A gente vai conversar aqui com o tenente Eliabe para saber mais informações, tenente. Infelizmente, mais um feminicídio, né, para as estatísticas. A gente tem informação que a vítima já tinha medida protetiva, mas esse tipo de situação é uma situação que não dá para a polícia prever. O que vai se fazer a partir de agora? Já tem informações do veículo, possível paradeiro dele. A intenção agora é realmente buscar esse indivíduo? É, inclusive, eu estou recebendo as informações aqui. Já tem uma... o veículo foi visto na região do segundo distrito já. Todas as viaturas estão empenhadas, né, as demais que estão aqui, todas as outras já estão na busca e na captura desse cidadão. Até porque ele está com uma criança, né, uma criança de 7 anos, está apenas com a roupa do corpo. Então, é urgente que a gente localize, né, porque pode ter ainda um mal maior para essa criança. Tendo em vista que ela viu toda essa situação, né, e está sendo levada aí a força pelo pai, ninguém sabe a localização onde eles podem estar. Muito obrigada aqui, tenente. Olha, eles estão... várias viaturas estiveram aqui, mas também as outras viaturas estão em busca, né, monitorando as câmeras, estão monitorando pela cidade, as câmeras de trânsito e segurança estão monitorando pela cidade para ver se localiza onde está o veículo, né, o veículo deste indivíduo que depois de matar a ex-mulher, o Jairton Silveira Bezerra, depois de matar a ex-mulher, colocou a filha, a filha, o filho, né, dentro do carro e saiu em disparada. Uma cena realmente que choca. Estamos aguardando aqui a chegada do IML para poder realizar a perícia, os trâmites legais, para poder levar o corpo da Paula, né, para ser periciado. A mãe da Paula chegou aqui, essas imagens aí do momento em que ela chegou, imagens terríveis, gente, um desespero, uma dor que não tem explicação, não tem no mundo o que consiga descrever a dor de uma mãe dessa, de ver a filha dessa forma, né, de ver a filha perder a vida dessa forma. Ela chegou aqui desesperada, foi amparada pelas pessoas aqui, continua aqui no local, sendo amparada pelas pessoas, mas todo um aparato policial, nesse momento agora, é na intenção de capturar este assassino. Olha, eu vou conversar aqui com o seu José, que é pai do Jairton e que presenciou tudo o que aconteceu. Seu José, o senhor vinha com a sua ex-nora e com a sua neta, e o que foi que aconteceu a partir daí? A partir daí é que ele parou o carro, aí voltou, e tirou uma faca do carro e saiu atrás dele e pegou ela ali. Não deu nem tempo do senhor tentar defender, fazer nada? Não, eu tentei agarrar na camisa dele para segurar, mas o filho foi cair, entendeu? Ele até meu joelho, o filho, né? E ele já era separado da Paula? Estava separado, estava. Mas não aceitava a separação? Não aceitava. O senhor tendo presenciado isso, ele sendo seu filho, o senhor está bastante tranquilo aqui, mas como é que o senhor está, seu José? Aí eu não estou muito bem, olha, meu filho. A gente veio assim, nadando. Tá certo, seu José, muito obrigada, viu? Olha, gente, você vê aqui, ele até se emociona, fica até, não sabe nem o que dizer, eu estava falando alto que ele tem um pouco de problema auditivo, mas ele já havia conversado comigo antes e ele mesmo disse, poxa, eu vi tudo que aconteceu, não sei porque meu filho fez isso, meu filho não aceitava a separação, meu filho tinha uma vida estruturada, um trabalho, o carro dele e agora? O que é que vai ser da vida dele, de fato? O que é que vai ser da vida dele? Porque ele vai ter que arcar com as consequências do que ele fez, mas uma notícia boa, o que nós acabamos de ter agora é que ele deixou a criança na casa de uma tia. E a gente continua aqui aguardando a chegada do IML para poder retirar o corpo da vítima daqui do local. Olha, nesse momento sim, agora chegando aqui o IML, o pessoal da perícia, vão realizar a perícia aqui no local, verificar se tem imagens de câmera de segurança aqui próximo, mas uma situação que aconteceu, que todos já sabem o que aconteceu, está muito bem esclarecido, E na verdade a polícia, ela está realmente nas buscas, na caça a este indivíduo que perdeu o controle, matou a esposa na frente do filho, na frente do ex-sogro e simplesmente fugiu do local. Graças a Deus a informação que nós temos é de que ele teria deixado a criança na casa de uma tia e agora está sozinho em fuga no veículo. E a polícia militar está monitorando câmeras de segurança, câmeras do circuito de trânsito, exatamente para tentar localizar este veículo o mais rápido possível. As imagens são de Cléristo Amorim e Rosi Lima para o Gazeta Alerta. Que tragédia! Mais uma mãe, mais uma mulher, assassinada por um homem que não aceitava o fim do relacionamento. Por um homem que se achava dono da ex-mulher. Por um monstro que cometeu este crime na frente da filha de sete anos. Eu fiquei, desde ontem, eu só estou pensando nessa menina, nessa criança. Imagina o desespero, os momentos de terror que essa menina não passou. Vendo a mãe ser assassinada pelo próprio pai, depois sendo obrigada a entrar no carro com o pai que ao mesmo tempo é criminoso, é o assassino da mãe. Sem saber para onde ia, sem saber o que ia acontecer. Será que um dia essa menina vai conseguir se recuperar desse trauma? Mas ele só estava pensando nele mesmo, não estava pensando em mais ninguém, não estava pensando na filha, no pai desse assassino que está aparecendo aí na sua tela agora. Ele não pensou no pai dele, que presenciou o crime, tentou ainda impedi-lo e foi empurrado. Coitado do seu José, seu José também não tinha nada a ver com a história. Estava desesperado pelo crime que esse cidadão cometeu. Jairton, deixa eu pegar o nome dele aqui certinho, Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, matou essa jovem, a Paula. Mais uma vítima de feminicídio aqui no nosso estado. Em 2022, tivemos nove casos de feminicídio. Em 2023, dez casos, de acordo com os dados do Fórum de Segurança Pública. Aumento de 11%, o que levou ao Acre a ter a segunda maior taxa de crimes de feminicídio do país. Esse ano, os números podem diminuir, porque até agora, de acordo com o levantamento aqui do Gazeta Alerta, nós temos seis casos de feminicídio aqui no estado. Mas, mesmo assim, já é muito para o tamanho do nosso querido estado do ar. Até quando nós vamos ficar noticiando assim, jovens que nem a Paula, de apenas 33 anos, perdendo a vida por causa de um monstro que se acha o machão, que acha que a mulher é propriedade dele. Não tem nada na vida um cara desse. Acabou com a vida dele, acabou com a vida da Paula, da mãe, dos irmãos, da família da Paula, da filha dele, o pai dele que presenciou todo o crime. Um monstro, um egoísta que merece cadeia. Põe na tela, diretor, a cara dele. Põe na tela a cara dele que eu quero pedir para você aí de casa. Você que acompanha o Gazeta Alerta, a polícia está nas ruas, está buscando por ele. Quer saber onde é que ele foi parar e você de casa pode ajudar. Denuncie. Você viu esse criminoso por aí? Denuncie, ligue para a polícia, 190, está na sua tela aí, ó. Esse é o Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, procurado pela polícia, após matar a ex-companheira a facadas deste domingo na capital. E o Gazeta Alerta conta com a sua ajuda para localizá-lo. Está na sua tela, grave essa imagem e ligue para a polícia. A polícia vai manter sua identidade em sigilo, mas é importante a sua ajuda. Não pode ficar impune uma situação dessa de forma alguma. Ô meu Deus do céu, não consigo parar de pensar nessa criança, ó meus amigos. Ah, já.